Os lutadores aí, ó, esperando mais uma calibrada. O James Johnson. O James Johnson. O James Johnson. Tá, tá, Amor Toto. Entrega, entrega aquele sofote. Eu já não quero nem tomar mais desafor. . 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 É um mafo no final, muito bonito. Bah. Olha lá, ele fechou aqui pra fora, né? É. Bah, é meio trabalhado. Eu pego os combos todos. Bah, aham. Ah, fora do gancho. Não, 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 pegou ali daqueles garras riche, ele foi forte. A cavadora, a rasteira forte, suga pra caralho, né? Não, 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 não. Ah, eu pego lá. A luna é uma brancada. Ah, ela já se torna. Estou roubando. Oh, oh, Deus. Ah, eu pego ali do gancho. Ah, a luna é uma brancada, ó. É, é. Ah, eu pego ali do gancho. Ah, eu pego ali do gancho. Uhhh, aluno aí, professora. São paredes Os olhos são leves aqui Os olhos são leves São paredes São paredes Os olhos são leves São paredes Tchau, tchau. Tchau, tchau.